Esquece o pó, esquece o pó Cocaína filtrada, pura, misturada, esqueça o pó Loucuras, brisa, pane, loucura, adrenalina, noites perdidas Consumindo o pó, a cocaína, construindo nada Vida perdida, jogada, homem magro, feio, olhos fundos Digno de fé, não, digno de dó, é Olha só, olha só, digno de dó, é, ó Olha só, olha só, larga o pó, vai Larga o pó, vai Tá te matando, dominando, consumindo, iludindo, olha aí Tá se acabando Nike, Puma, Chimpa, Mizuno, crack, verdinho, brisado Antena, torre, soldado Esquece o pó Deus tá te vendo, no veneno, na vida do nó Olha só, olha só, olha só Esquece o pó, esquece o pó Madrugada, fantasma da Espino A troco da TV, de plasma, vida perdida Troca perfeita Furando a fila, pra chegar no inferno O fogo eterno, andando sozinho E a brisa, timindo, zumbindo, ouvido Esquece, olha só, olha só Digno de dó Esquece o pó Olha só, olha só Digno de dó Esquece o pó Vagulho bem louco Te deixa trilouco Puro misturado Um tremendo palhaço Zoado, tirado Pela família Pelo avô e avó Ó, olha só Esquece o pó Ó, olha só Esquece o pó Vai Olha só Esquece o pó Vai pra igreja Abra a Bíblia Conheça a história de Jó Conheça a história de Jó Sim Porrada bendada Tapa na cara Mulher ofuscada Língua fiada Sozinho Digno de dó Digno de dó Então vai Olha só Olha só Como você tá Esquece o pó Vai Esquece o pó Digno de dó Você não vai ser mais Se entregue a Jesus Não se iluda com a vida Bandida, escolhida, perdida Aqueles que vivem na ostentação A ilusão É só durante um tempo Que anda de moto De carrão Com aquela mina bonita Estrupiada Arrependida Cheia de filhos Olheira na cara O pino Dentro do bolso Brisada Olha só Olha só Larga o pó Olha só Olha só Larga o pó Vai a bus Vai as Vai as Alachúrias Olha aí Preste atenção Busque a Deus Seja um dos meus Esqueça o pó Esqueça o pó Olha só Olha só Olha só Olha só Esquece o pó Esquece o pó Conheça a vida de Jó Busque a Jesus Esqueça o pó Esquece o pó Esquece o pó Esquece o pó Noites perdidas Noites perdidas Consumindo o pó A cocaína Construindo nada Vida perdida Jogada Homem magro Feio Olhos Fundos Digno de fé Não Digno de dó É Olha só Olha só Digno de dó É Ó Olha só Olha só Larga o pó Vai Larga o pó Vai Tá te matando Dominando Consumindo Iludindo Olha aí Tá se acabando Nike Puma Chimpa Mizuno Crack Verdinho